Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included. Deixa eu colocar aqui a cadeirinha aqui, que eu tô com 9 agora duplicantes, né? Não era pra ter 9, era pra ter só 8, mas calma que já já ele vai tomar rumo. Deixa eu acelerar a construção dessa bomba aqui, e eu vou fazer algumas alterações aqui nas prioridades. Porque eu tô notando que fica cada vez mais evidente que o duplicante que escava, ele tem que suprir como segunda habilidade, e o duplicante que constrói, ele também tem que suprir, tá? O Barry, eu vou colocar ele armazenamento na segunda e suprimento na primeira, que ele é o mais rápido de todos. O Barry tem 11 aí de velocidade. E o restante eu posso deixar da maneira que tá mesmo, porque aqui o Marcelo Oliveira é nosso engenheiro. Beleza, feitas essas alterações, vamos começar a produzir... Opa! Vamos começar a produzir o nosso... Metal refinado. Deixa eu fazer aqui, acho que umas 10 toneladas. Tenho bastante ouro, bastante amálgama de ouro, deixa eu ver quanto eu tenho aqui, eu tenho... 48 toneladas de amálgama de ouro. E deixa eu ver, essa bomba aqui eu acho que ela tá parada... É, ela tá parada, tem que puxar o encanamento pra cá. Uma ponte aqui pra não ficar intercalando. Vamos melhorar isso aqui. Aí, beleza. Vou pôr mais uma sequência aqui de... Assim é melhor. Aí. Vou acelerar a primeira e a outra faz depois. Ok. Tenho comida, tá de boa a comida. Tá tranquilo. 21 mil calorias. O que que eu vou fazer? Eu vou começar a produzir o oxigênio. Deixa eu ver como é que estão as pesquisas aqui. Opa, vira aqui, mano. Estão lavando a mão na entrada e na saída. Eu não quero isso por enquanto. Eu gosto de fazer isso quando eu quero muita água poluída. E não é em tensão no momento. Constrói aqui que um tá comendo sem... Isso aqui pode destruir, beleza. Agora tem água, ok. Como é que estão as pesquisas? Estou pesquisando o traje, mas eu preciso dos fios de alta tensão. Então vamos fazer aqui os condutores de baixa resistência, já pra pesquisa. E eu pretendo fazer... Deixa eu ver. Eu acho que essa altura aqui tá boa. Essa altura da base aqui tá bom. Vamos já finalizar aqui a altura da base. E... O que que tem aqui? Rapaz, tem uma estrutura aqui. O que é isso aqui? É um geyser? É um geyser? Tá, beleza. Hum... Eu vou começar a produzir bastante metal refinado. Eu já tô pesquisando ali que eu quero... Talvez produzir aqui, desse lado aqui, ó. Fazer aqui quanto mais perto da... O local onde os duplicantes se movimentam, fica melhor. Tá aí, beleza. Voltou a puxar a água, ok. Deixa eu ver aqui. Vou fazer mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é provisório. Uma refinaria de metal aqui. Quanto mais na pontinha que eu colocar é melhor. Vou trabalhar com... Dois geradores. É, não dá pra construir. Por enquanto, nada de duplicante. Só se for muito bom. Primi aqui a medicina. Só se for muito bom. E aqui... Eu vou fazer a produção de oxigênio aqui, ó. Só que eu vou isolar. Vou isolar essa área aqui em cima aqui. Vou fazer diferente a produção. Alguma coisa me atrapalhando aqui. Tá. Vamos lá. Gerador. Outro gerador. Uma bateria. Tem mais cabos. Não. Aqui não. Esperar pesquisar o fio. E... Eu vou pegar essa água aqui pra... Pegar essa água aqui. Se eu puxar com a bomba daqui... Eu posso pingar a água pra cá de volta. Marcelo Oliveira. Agora tem que ser... Suprir. Pra depois ir pra... Engenheiro Mecatrônico. Gabriel Ballardin já pode vestir traje. E o Roberto já pode... Também começar a subir a parte aqui dos trajes. Beleza. Por enquanto tá tudo ok. Morrendo de fome. Tá. Já já tem comida pra caramba aí. Uma de líquido aqui. Ela vai ficar aqui. E ela vai puxar essa água poluída. E ela vai ficar aqui. E ela vai ficar aqui. Filhado pra cá. Vai voltar... Pra cá de novo. Pra cá de esse canto aqui é melhor. E aí puxa daqui e escorre por aqui a água quente Mas como eu vou fazer ouro, essa água vai demorar muito Vai dar pra fazer muita coisa com essa água aqui Eles não vão conseguir construir essa parte aqui de cima Vou ter que fazer umas escadinhas aqui Aí, beleza Como é que tá a pesquisa? Ok, já foi a primeira parte Isso aqui sai fora Bom, tá puxando água ali ainda, tá ok Essa parte aqui pode demorar um pouquinho mais pra construir Já sei de comida, mas vai nascer tudo junto aqui os cogumelos Preciso continuar descendo aqui Essa área aqui eu tenho que isolar Tem que continuar descendo Preciso movimentar esses Esses gases aqui Começando a acumular muito gás Posso também colocar aqui uma torneirinha, né? Pra dispensar água poluída Não dá pra construir Como é que tá aqui? Opa, já tá quase lá Aí sim Aí eu tô vendo funcionar a coisa A gente precisa logo estabilizar essa parte Produção de Material e tudo Pra já fazer os trazes já, mano Pode ficar enrolando Fazer os trazes direto no Deixa eu ver aqui Direto no oxigênio quente Não preciso resfriar o oxigênio Eu vou dar... Deixa eu ver Eu tô com nove duplicantes E eu tô com dois Difusor de oxigênio Eu vou colocar mais um difusor de oxigênio Tô perdendo muito oxigênio Eu tô perdendo muito oxigênio pra esse lado aqui Tá saindo oxigênio E ficou com 23 3 daqui, ó Embaixo do desodorizador Começa a marcar aqui também já Tá bom Tá, vamos tentar diminuir o tamanho da base Não vamos deixar ela muito grande, não Não vai atrapalhar É que tá a pesquisa Ok, vai terminar já Aí eu termino de pesquisar o traje Eles tão comendo Tô comendo cru, né? Ah, é claro Decide tirar Tá acelerada boa agora? Tá bem tranquilo, né? Caso der algum aviso de sufocando Eu dou a pausa Terminou a pesquisa Agora vamos terminar de pesquisar os trajes Ok Aí sim, ó Aí o negócio funciona Terminando os trajes A gente termina aqui o Avac Deixa eu ver Agora já dá pra pôr os fios de alta tensão Cabo condutivo, na verdade Vamos usar aqui o cabo de cobre Pra gastar esse cobre Até aqui E daqui pra frente De ouro Certo? E vamos acelerar toda essa parte aqui Agora aqui desse lado Eu tô querendo fazer um esqueminha Produção de oxigênio Dedicado só pros trajes Esse lado aqui Do outro lado eu faço outra E aí talvez eu faça mais uma Só pra base Então teriam três células eletrolíticas aqui Esse aqui eu não preciso resfriar Esses daqui eu não preciso resfriar Que vai direto pro traje Só que eu tô querendo fazer É aproveitar que Fazer isso aqui, ó Eu vou aproveitar que Tem agora Acho que eu não pesquisei, né? Não pesquisei ainda, mano Quanto falta? Terminou a pesquisa Vamos pesquisar os sistemas de ar agora Demorou já Agora eu já tenho os trajes Só preciso esperar descer essa água aqui, né, mano? Tá de rosca Mas tá descendo, ó Tava na altura aqui do... Tá descendo, tá descendo Hum... Já também preparar a minha área de cura de doenças Também seria legal É só usar essa pimenta coquinha aí pra Plantar a pimenta coquinha aqui do outro lado, né? Aqui já é quente, já Aqui já é propício já pro plantio, já Mas eu quero dividir isso aqui Vai entrar só com o traje aqui Eu não quero que o duplicante entre na plantação de pimenta coquinha e de lírio milagroso Com... Sem traje Ó, terminou a pesquisa Agora vamos pro avac Aqui vai ficar uma célula eletrolítica Com cano Lembrando que ela libera o oxigênio a 70 graus, tá? Não é a 60 É 10 graus mais quente Por que que eu tô fazendo aqui? Porque eu vou aproveitar aqui agora Vaseador de garrafa aqui Eu vou aproveitar que agora ela só solta hidrogênio E eu vou me beneficiar dessa mecânica É... É colocando água em cima da... Da célula Deixa eu ver aqui só Se eu jogar uma... Uma garrafa aqui de 200kg Vai separar 100kg pra cada lado E vai ficar zoado Eu vou ter que... Tá, vamos primeiro pôr aqui o nosso gerador Com a bateria inteligente Só pra esse sistema Ligar o cabo aqui Certo? Aqui vai uma bomba pra puxar o hidrogênio O hidrogênio vem pra cá Isso aqui tudo vai ser ligado Em um cabo só No cabo comum Esse sistema aqui vai carregar Tem que ver que que é esse geyser aqui, né? Se eu fizer aqui com 4 de altura Aqui embaixo vai ficar com 6 Pera aí Se eu fizer aqui com 3 Posso fazer 3 de 3 de altura Assim O que tem de bom aqui? Aqui 7 de culinária 5 de atlético E não construtivo Correndo de fome Vai comer, fia! Vai comer, Suelen Ela não tá indo comer? Chegou o fosforito Eu tô sem comida? Eu não coloquei pra cozinhar, né? Pelo visto Pera aí Cogumelo Prioridade Cadê meu cozinheiro? É claro, né? O cozinheiro não tá cozinhando Eita, mano Deixa eu liberar aqui os consumíveis Pode comer o cogumelo Só pra matar a fome A Jana e a Suelen É as primeiras Chegar pra comer Caramba, quanto oxigênio poluído Aqui dentro Esse limo tá espalhado no chão A área da cozinha aqui Não tá boa, viu, mano? O refeitório tá ok Mas a área da cozinha aqui Não tá boa, não Proibir de novo aqui De comer cogumelo Todo mundo satisfeito Conta água Tá pronto aqui o sistema? Tá pronto Vamos produzir aqui Amálgama de ouro Quanto eu tenho? 46 toneladas Vamos fazer 40 Bora uma pesquisa Pra parte médica, vai Antes que eu me arrependa Eu vou ter que colocar aqui Um removedor de carbono Começando a acumular demais Ou aumentar mais o espaço Aqui embaixo Deixar essa fumarola Dentro da base Olha aí que legal Um pouco de ferro Aqui também E aqui vai ficar com três Não, não pode ficar com três Tem que sobrar dois espaços Aqui em cima Aqui Pra poder usar Essa fumarola De uma maneira Pode ser em cima Pode ser do lado Aqui E aqui em cima Eu consigo fazer o sistema Pra tratar ela Com água poluída É Hum Tá Então aqui tem que ser Bloco adiabático Ótimo Peraí Não tá fazendo cogumelo Preciso de configurar Alguma coisa aqui 50% 100% Prioridade 9 100% Prioridade 9 Aqui em 95 Para Em 20% Volta a funcionar Aí Começou a fazer O cogumelo frito Abaixando a água Aqui Isso é importante 35 graus Temperatura Tá bom Valeu Eu coloco Um removedor De carbono Ou eu aumento A quantidade De oxigênio Produzido Quanto eu tenho De alga Hum 16 toneladas Pra segurar Mais um pouquinho E ali no canto Empurrar Esse Bióxio de carbono Pra cá Ele não consegue Cozinhar direito Terminou lá em cima Ah mano Perdeu o acesso Agora aqui Vou deixar mais um espaço Dois Vai só se eu quiser Colocar mais Alguma coisa Quando que a Clay Vai nos dar Uns airlock Decente Né mano Até quando A gente vai ter Que ficar fazendo Essas gambiarra Ô louco Aquele que saiu daqui Como é que ele saiu Daqui É muito ninja Agora Ih caramba Esqueci aqui Do armazenador O que tem aqui dentro Terra poluída E barrela Caramba Ele desinfetou Aí significa Que tava acima De um milhão De germes Quero ver se perdeu As configurações Ali Correndo de fome Correndo de fome De novo Orgânico Limor Fez de bom Aqui Saipira Atlético Não Seca Essa água E aqui Eu vou fazer Uma saída Acerta Essa altura Aqui Acerta Juntando Ali Cloro Com oxigênio Poluído Mas Sem problema E aqui Nós vamos trabalhar Com Oito trajes Ponto de checagem Eu acho que eu vou pôr dois pra trás Talvez eu faça alguma coisa aqui Uma bomba Alguma coisa Não sei Aqui tá bom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aplicantes Eles são muito ninja Fogumelo frito Mano Só comer Isto aqui Droga Passei direto É aqui Completamente escuro Essa é a hora que o duplicante faz cagada Tem que fazer logo a ala médica E começar a tratar Fazer aqui a parte de colheita Caramba Quanto oxigênio poluído Eles ficam deixando o limo cair Quando eles respiram Basta essa aqui Pra começar a produzir oxigênio Eita E esse oxigênio poluído aqui Tá tudo infectado É só mandar esse dióxido de carbono Pra cá E aqui Energia Dá pra usar de boa Esse mesmo fio aqui Deixa eu fazer o seguinte Fogumelo que tá em 85 Esse aqui tá Vou tirar esse daqui Vou colocar aqui um desodorizador E aí Vou tirar um pouco desse Esse oxigênio poluído Que tá acumulando aqui Acumulando demais Uma pena Não dá pra substituir O bloco mais O bloco de horta Pro bloco normal A rega aqui de areia Remove esse bloco aqui também Uma tratada Nesse aqui Que tá acumulando demais Tá atrapalhando É que tá lá em cima Construindo aos pouquinhos Estão chegando lá Opa O que é isso aqui? Feira de lama fria? What? Então tá bom Vamos fazer um reservatório aqui Até pra criar uns pacuzinhos Vamos ver Vamos ver Isolar aqui bem Pra não ficar perdendo O frio Rapaz Com esse geyser aqui A gente Segura três bases Tranquilo Apesar que ele não é tão forte Seis quilos É Médio Médio Poderia ser pior Começar a puxar Começar a puxar Ou não puxar Isso aqui Começar a puxar logo Vai O removidor de carbono Aqui logo Na verdade Eu quero pôr ele aqui Né Se eu colocar ele aqui Vai ficar ruim No momento Esperar a água descer mais um pouco Vou fabricar os trazes ainda Mas tá tranquilo Dá pra fabricar os trazes ali em cima Ali Vou aqui mesmo Já tem água aqui Pra onde que vai Essa água que vai sair daqui Ih rapaz Caiu a areia aqui Essa água aqui Ela tem que ir lá Pra cima Vai ser reservatório aqui Agora a pesquisa Já pesquisei tudo Já ali mano Vamos pesquisar aqui A área da Computação Liberar a memória alternada E aí a gente fica livre É só aguardar a construção Aqui também Vamos ver se Tem algo de bom aqui Não Já produziu já todo O ouro 4 toneladas Produzi mais 10 Deixar 13 toneladas De ouro guardada Fazer a medicina aqui Tratar desse povo Bom É isso aí Finalizar esse episódio Por aqui Estamos ainda estabilizando Ainda Finalizando essa parte Tem uma fumarola Achei um geyser De água fria Dentro da base É muita moleza Bom A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti